Eu vou falar das entidades médicas, vou apresentar para vocês as entidades médicas. São muitas, muitas mesmo, mais de 50. Então, é lógico que eu não vou falar das 50, mas eu vou falar de algumas aqui que eu chamo, que são as raízes, os trombos, que delas derivaram todas as outras, tá bom? E que fomos nós médicos que construímos. Jovens como você, como você, como vocês, construímos porque temos esse ideal. Então, vamos lá aqui, o primeiro slide. Quem esteve lá no Cremec, é a mesma pergunta que eu fiz lá. Quem se lembra que prédio é esse aí? Fica aqui na aldeota ou fica lá no centro? Fica no centro. Exatamente. Fica mais próximo do mar ou fica mais próximo do sertão? Aí, aí, fica mais próximo do mar. Esse prédio centenário foi destinado a ser um liceu, uma escola. E assim ele foi. Estava todo equipado para ser uma escola. Mas, ocorreu uma epidemia de febre amarela aqui no Ceará, daquelas bravas. Tinha 30 mil habitantes e teve dias que chegou a morrer 500 pessoas. Aí, viram, não, esse povo aí com febre amarela por aí, é melhor deixar esse pessoal isolado. Nossos filhos vão pegar a febre amarela. Então, deixar eles isolados e transformaram no hospital. É o hospital mais antigo de Fortaleza. Quem é que sabe agora? A Santa Casa de Misericórdia. Ah, está aqui o teu passador, não é? Para frente, é aqui? Ah, porque cortou lá. Será que dava para baixar? Está lá em cima meus slides. Isso não vai cortar tudo. Tira esse caderninho. Isso, pronto, está bom. Então, é a Santa Casa de Misericórdia. Inaugurada em 1861. Certo? Vocês gostam de Cachuína? Vocês sabiam quem inventou a Cachuína? Foi Rodolfo Teófilo. Que é filho de médico, só que o pai morreu. Aí ele não tinha dinheiro, foi para a Bahia. E o que dava para pagar era a faculdade de farmácia. E lá ele fez farmácia. Quando voltou, ele veio trabalhar aqui no Ceará. E foi um homem que inventou a vacina. Não contra a febre amarela, mas contra a varíola. Que era outra desgraça que acontecia aqui no Ceará nessa época. Aí os poderes públicos expulsaram ele. Ele foi para o Maranhão. A vacina dele era tão boa que foi atestada a qualidade pelo Instituto Pasteur. Mas como ele não podia mais vacinar, que era proibido, que ele matava, né? Interessante que hoje estão com essa besteira de novo, que as vacinas matam, né? Não é interessante? Vai e volta. Ah, não, a vacina mata e agora a terra é plana. O Ficano é doido. Então, Rodolfo Teófilo fez a vacina da varíola. Como não pôde comercializar, ele era um cara inteligente. Tinha, como é que você chamou? Mental a situação... Consciência situacional. Consciência situacional do problema. Ele disse, rapaz, eu vou sair de quebra aqui. Eu vou fazer a cajuína. E a nossa cajuína, que nós bebemos e apreciamos, é de um farmacêutico, Rodolfo Teófilo. Certo? Pois bem. Então, em 1861, nasceu a Santa Casa. E, em 1903, né? 1903, aqui, nasceu o Centro Médico Cearense. No dia 20 de fevereiro de 1913. 20 de fevereiro. E a ideia foi de um grupo de médicos que estava lá, liderado pelo doutor Manuel Duarte Pimenta. No prédio da Santa Casa. Gente, assim, todas as instituições médicas, raízes, mães, nasceram dentro do Centro Médico Cearense. O nosso Centro Médico Cearense nasceu em 1913. Umas nasceram diretamente, outras indiretamente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, jovens. Certo? Que vocês estão dentro aqui de uma instituição centenária e uma das primeiras instituições do Brasil que foi fundada por médicos. porém, não é? Ou, outra palavra que eu queira utilizar, para viabilizar a ideia, ganhar corpo e ter notoriedade, não ficar lá como o Rodolfo Teófilo, que foi caçado pelos poderosos. Então, eles chamaram um médico bastante influente aqui em Fortaleza, literato, geógrafo, historiógrafo, médico, político, Barão de Estudas, ou Guilherme Estudas. e esse título dele de Barão foi dado pela Igreja Católica. Como eu disse, tínhamos aí aproximadamente umas 30 mil pessoas em Fortaleza. E esse senhor, Guilherme Estudas, atendia num consultório nos vicentinos, na Igreja dos Vicentinos, certo? Chegou a atender 7 mil pessoas. Então, imagina, 7 de 30 é uma proporção violenta. Então, o padre, não sei como é que chama, o padre local, o Mons. local, o arcibispo, disse, rapaz, eu vou escrever para o bispo lá de Recife, o bispo de Recife vai escrever para o Papa, ele vai dar um título de Barão para esse homem. Então, ele não é um título nobiliário do Império. Foi dado pelo Vaticano. Então, chamaram quem para ser o primeiro presidente da Associação Médica Cearense, Carmelo? O Barão de Estudas, lógico. É, lá está, é o primeiro lá. É o primeiro ali do canto superior esquerdo e aquela estátua que tem lá fora. É ele. Agora, essas cadeiras daqui não são não, viu? Essas cadeiras são outras. Essas de madeira aí. Mas para você ver como antigamente o povo era pouco nutrido, as cadeiras eram bem baixinhas. Então, o Barão de Estudas, no dia 25 de março de 1913. Então, a nossa instituição é centenária, foi fundada por ele. Somos a entidade mais antiga do Estado e que são das mais antigas do país. O nosso conselho, que tiramos o CRM lá e com isso nos habilitamos, nasceu aonde? E funcionou aonde? De graça? Sem pagar aluguel? Usando as nossas secretárias? Quando eu digo nossa, é da MC. Foi fundada na sede do Centro Médico Cearense no dia 9 de setembro de 1959. Não nasceu, não nesse prédio aqui, que a gente funcionava lá no centro, para que vocês saibam onde é, aquele posto de saúde, Dona Libanha, ali no centro. É lá, aquele prédio pertence à MC, é patrimônio da MC. A escritura dele é medida em palmos. É verdade. Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Foi durante uma reunião da MC, no dia 26 de junho de 1931, que surgiu a ideia. Os médicos aqui dentro, olha, precisamos defender a questão do trabalho. Lembre-se, Getúlio Vargas era o quê? 36? Aquela história da reforma trabalhista. do mesmo jeito que hoje o Carmelo aí está falando de aposentadoria, o Edmar também, aposentadoria, previdência, essa coisa todinha, lá naquela época era o trabalho. Ah, eu trabalho com carteira assinada, não, mas o médico é profissional liberal, não sei o quê. Então, durante essa época, surgiu o Sindicato dos Médicos. Quem apoiou o Sindicato dos Médicos? A MC. Clube do Médicos. Funcionava aqui dentro. Alguém de vocês sabe onde é o Clube do Médicos? Ah, não, né? Eu vou mostrar para vocês a foto do Clube do Médicos. Lá na frente tem duas fotos do Clube do Médicos. Funcionou aqui dentro da MC, sem pagar aluguel, sem pagar secretária, nem energia, nem nada. Certo? Aqui dentro. Até 1994, quando então resolveu ter a sua autonomia. Não é questão de expulso, é amadureceu, evoluiu. Aí, resolveram ter sua sede própria, lá na Avenida Dioguinho. Algumas cooperativas de especialidades médicas iniciaram suas atividades dentro da MC, lá no centro, em Dona Libanha. Exemplo, a cooperativa da qual eu fui presidente, a cooperativa dos anestesiologistas, do Estado do Ceará. E essa cooperativa dos anestesiologistas foi que deu origem a todas as outras cooperativas de especialidade médica. Dos cirurgiões, dos pediatras, dos ginecologistas, dos urologistas. Eu tive a oportunidade de dar várias palestras de fundação em todas essas cooperativas. Mas nasceu lá dentro da Associação Médica Cearense. Também, aí não nasceu dentro, mas teve o total apoio para a fundação da Faculdade de Medicina do Estado do Ceará, da UFC. E colaborou na fundação da secção local da Cruz Vermelha Brasileira aqui no Ceará. Então, vocês vejam um serviço relevante que a MC tem prestado. E aqui, pessoal, são os médicos cearenses que constroem um legado, constroem uma história. Aqui a gente tem nove entidades médicas que fizeram e fazem a história do Estado do Ceará. Vou apresentar rapidamente aqui para vocês. Claro, a nossa MC, que já resumia aí, nasceu lá dentro da Santa Casa. O Conselho Regional de Medicina, nasceu aqui dentro da MC. O Sindicato dos Médicos, o Clube dos Médicos, a Academia Cearense de Medicina, a Academia, a Associação Brasileira de Médicos e Escritores, Capítulo do Ceará. Temos muitos médicos e escritores, não são poucos, muitos. A Unimed Fortaleza, e não só a Unimed Fortaleza, mas isso vocês vão ver aqui logo em frente, não, várias Unimeds, a Cooperativa dos Anestesiologistas e o Cicredito. Então, eu diria, assim, o pessoal que é empresário, fala do ciclo da cadeia produtiva, fechou. Porque aqui a gente tem a parte cultural, aqui a gente tem a parte de regula a profissão, aqui a gente tem a que defende o trabalho, o lazer social, aquele outro lazer do espírito, científico, aqui o lazer da produção, o trabalho médico, congregando é a maior cooperativa, o pioneirismo no trabalho médico especializado, e aqui a parte financeira. Qual é a categoria que tem toda essa rede de apoio e de produção? Desafio. Nenhuma. Nenhuma. Certo? E aqui, não vão pensar que eu estou dizendo, ah, os médicos são melhores. Certo? Os médicos são melhores, não. Certo? Nós somos diferentes. Olha o que o Correolano falou. E o Carmelo confirmou. Não é? Nós somos diferentes, porque nós sabemos nos organizar. Então, quando vocês novos, e mais antigos aí, quando vocês veem o povo aí fora, esses médicos são desunidos, e vir brigando um com o outro. É igual a briga de casa. Brigam com o outro, mas está tudo dentro da mesma família. E produzem. Certo? Produzem. Eu vou pedir o Correolano que me corrija do que eu aprendi aqui hoje. Os médicos são bastante criativos. Olha quantas coisas eles criaram e raízes. Mas, ao mesmo tempo, eles são inovadores, porque a criatividade deles se transformou em prática. Tudo isso aí funciona. Claro, gente, tem umas que funcionam melhor, outras que estão precisando de ajuda. Está certo? Mas, todas elas estão aí e é um legado para vocês, jovens. Eu sou jovem também, mas já sou avô. Já sou sexagenário. o Carmelo ainda é um bebê. Correolano também. E vocês são recém-nascidos. Então, assim, esse patrimônio é de vocês. Embora tenha alguns de nós que tenhamos muito apego ao cargo, não quer largar de jeito nenhum. Certo? Uns que ganham dinheiro, tem outros que não ganham. Aqui ninguém não ganha nada, não é, Carmelo? É só trabalho. Só trabalho. Então, é assim. Mas isso é de vocês. Isso será de vocês. Esse encontro aqui hoje é para estimulá-los a perceber que nós somos uma equipe diferente, que temos criatividade e iniciativa, mas que precisa, esse bastão, ser transmitido a outros. Tá? Daqui a pouco, olha, diabetes aqui já está saindo o pré-diabetes, está indo para o diabetes, aí começam os entupimentos, aí pum! Tchau, baby! Pronto. Eu trabalhar para aqui não, né? Então, precisa vir outro. Ok? O nosso AMC congrega os médicos, né? Congrega os médicos e acadêmicos de medicina do Estado e suas entidades representativas, que são 40 especialidades médicos, com o objetivo de atualização científica, a nossa atuação aqui da AMC é mais abrangente, defesa geral da categoria no terreno ético, social, econômico, cultural e de consumo. É mais abrangente. É mais abrangente. Representamos a Associação Médica Brasileira. Tá? E, por isso, temos a prerrogativa de trabalhar junto, mandar propostas, para que seja implantada a CBI-HPM, que é a classificação brasileira e a hierarquizada de procedimentos médicos. Porque se chamassem de tabela da MB, o Conselho de Defesa Econômica vem em cima, aí diz que é cartelização. Certo? Então, contratou-se a Fundação Getúlio Vargas e a gente, então, tem uma classificação brasileira. Vocês estão começando, não sei se vocês sabem disso, é um livrinho, para cada procedimento tem um código. Há ouvido falar disso? Não, né? É um livrinho assim, que cada procedimento, ah, você fez um exame de fundo de ouro. Aí tem um código que não é o do CID, é o código do procedimento. O CID é o código da doença. Esse aqui é um código que dá uma orientação de quanto aquele procedimento vai custar. Os advogados têm uma tabela, eles não têm uma classificação, como a nossa tem. E compete também à MC emitir o título especialista. Quando vocês fizerem a residência, para registrar o RQE lá no Conselho Regional de Medicina, vocês têm que passar por aqui e o título ser emitido lá pela MB, que assina e vem para cá e o Dr. Carmelo assina também. Os que estão emitindo a residência agora. Quando for mais tarde, daqui a uns 10 anos, quem sabe vai ser um de vocês aqui que vai estar aqui. Muito bem. Participamos do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Estadual. A gente é convidado para participar. Então, a gente tem voz lá no Conselho Municipal. Está certo? Não quer dizer que não seja vencido pela maioria. Mas, pelo menos, o seu grito ficou lá. E ninguém deixa de ir. Então, a gente trabalha junto a governadores e tudo para botar na gestão da saúde de um médico que tenha passado por aqui. Então, por exemplo, agora o atual secretário, o Dr. Cabeto, é uma pessoa que é recém saída aqui do meio médico. Ele está muito alinhado com essa questão do revalida, das novas escolas. Está entendendo? Então, está bem alinhado. Mas, aqui e acolá, parece um que não é. Aí, temos que chegar lá, chegando, mostrando o que é que é correto. que uma das defesas aqui é a questão da ética, da valorização do trabalho, da qualidade. Essa é a vida da gente aqui. E atuamos em uníssono com o Cremec e com o Sinec. O Cremec fiscaliza a parte do trabalho médico sob o ponto de vista ético e o sindicato sob o ponto de vista da qualidade. Presidente da MC, Dr. Carmelo, aqui, futuro autor de um livro Como Passar em Provas e Concursos. Aí, eu falei que eram 50, são 54, desculpe aí, 54 sociedades de especialidades médicas. E hoje, aqui, nessa sede, funcionam quatro sociedades de especialidades médicas e mais uma cooperativa médica. Estão ali. As nossas secretárias fazem ofício para eles, recebem correspondência, e as outras, a gente divulga os eventos que ocorrem. Temos mais de 5 mil associados. Mas, doutor, não são 20 mil lá no Cremec? São. Mas, aqui, só são cinco, porque aqui, vem quem quer, ninguém é obrigado a vir, não. Certo? Antigamente, lá no sindicato, era obrigado a pagar, agora não é mais, não. o CRM é obrigado. Mas, mesmo assim, tem os 5 mil associados. Desenvolvemos atividades científicas, palestras, esses minicursos, temos aqui degustação de vinho, outras atividades artísticas também. e, um dos pontos altos é o chamado Outubro Médico, onde a gente congrega todos os médicos de várias especialidades e os estudantes de medicina também. Ano passado, foi feito aqui no Centro de Convenções, eram mais de 600 inscritos, Daniel estava lá também, era um dos palestrantes, Carmelo também. e essa vez nós vamos fazer lá em Juazeiro, no Centro de Convenções lá de Juazeiro. E das festas, a gente tem aí duas festas assim, bem marcantes, que é o Arraiá do Doutor, que é no São João e em Outubro a Festa do Doutor. Aqui foi lá no Centro de Convenções, o Outubro Médio, o último Outubro Médio e aqui as nossas festas do Arraiá do Doutor e do, e a Festa do Médio. São bem animadas. Clube de Benefícios, são parcerias que a gente tem com empresas que dão descontos. O Sindicato dos Médicos tem isso também. Então, fiquem espertos. Associa aqui, associa lá, porque você tem descontos. Descontos aqui nesse Lamoneta, que é para, Lamoneta é troca de câmbio. Colégio Batista, você já sai do colégio, é quando vocês estiverem casados, vamos pular aqui. Lemão de Cristo é uma pousada que tem lá na Serra da Guaramiranga, é muito legal. Conta Ok, é uma conta para administrar seu consultório. A Unimed Fortaleza, o Carmelo até falou que isso é interessante, você não ficar sem um plano de saúde, a não ser que seu papai e a mamãe já tenham um plano de saúde, tudo bem, mas se não tem, se você fizer aqui um plano por adesão, você vai pagar bem menos do que se fosse pagar direto. Olha aqui a coisa interessante também com a Livraria Cultura e com o Livreiro do Norte, dá descontos também. Você diz, sou associado da MC, tem uma carteirinha, mostra a carteirinha e tal, os caras dão desconto. E se os caras não der o desconto, vocês denunciam aqui para a gente, a gente vai lá e ou ele dá ou a gente corta. Para se filiar à MC, o que é que é preciso? Preencher a ficha e a ficha cadastral, uma cópia da carteira do Cremec, uma foto e ao recebermos a documentação, enviaremos o boleto para seu pagamento, se preferir, poderá pagar o pagamento diretamente na conta do banco dos médicos, ou chamar assim, depois eu explico, que é o Banco de Crédito, e o valor anual é de 500 e o trimestre, 147. Como nós estamos aqui, como passaram-se dois trimestres, 441. Essa apresentação vai ficar à disposição no site. E aqui eu passo já para o nosso querido Conselho Regional de Medicina. O presidente é o nosso colega doutor Euvescio, médico e escritor também escreveu um livro, bem de umas 500 páginas sobre o cangaço do Ceará, médico e histórico. Muito bom o livro dele. E a doutora Inês Tavares Mello, que é a vice-presidente. E aqui, vocês, médicos recém-formados, eu queria chamar a atenção da eleição que vai haver para Conselheiro Federal de Medicina, no dia 28 de agosto. O voto é obrigatório. Se não votar e não justificar, vai pagar uma multa exorbitante de R$ 70,00. Mas se você justificar, eu estava de plantão, eu estava com toxicólogo, pronto. Mas é importante votar. No dia 28, de 8 da manhã às 8 da noite, votação e urna eletrônica do TRE para quem mora aqui na capital. O médico que mora no interior vai receber uma cartinha. O Conselho de Medicina, diferentemente da MC e diferentemente do sindicato, do clube do médico e do objeto da Unicred que é emprestar dinheiro, a função do Conselho é fiscalizar a prática médica. Ele defende diretamente o médico, defende indiretamente, porque tem curso sobre ética médica, como evitar processos, mas ele está lá para fiscalizar sua atuação. Mas não é só sua atuação, não, a atuação dos hospitais também, sob o ponto de vista ético. Então eu vejo muitos colegas quando é feito algum processo e ele vai ter que ir lá no Conselho responder, aí diz assim, ah, esse Conselho não me dá nada, ainda está aqui. Não, o Conselho está na dele, ele foi criado por uma lei federal para isso, para fiscalizar o exercício da medicina. Então ele é diferente do sindicato. Ok? Aí como eu disse, a fiscalização do exercício da medicina. Cabe também ao Conselho a função de conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional e impondo penalidades quando couber julgamento que vão ferir o código de ética. Então o Conselho ele é um órgão para-estatal, ele é um órgão assim, nem é privado, nem é totalmente público, é para-estatal. Por isso que ele recebe verbas federais e recebe as suas contribuições e tem que prestar conta ao governo federal. Ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então sendo um órgão federal, diferencia do civil, é o seguinte, que no federal, no serviço público, você só pode fazer ou deixar de fazer o que está escrito. O que não está escrito, você não pode fazer. no particular, o que não está escrito, você pode fazer. É uma diferença sutil, mas é importante. E se você não pagar a contribuição do Conselho, você vai ser inscrito na dívida ativa da União. Vocês que são novinhos não sabem o que é isso, mas nosso amigo coreolando aqui, que é empresário, tem uma bela consultoria, certo? Se ele ficar inscrito na dívida ativa da União, ele não consegue concorrer a nenhuma licitação. Não é assim? E vai para pegar o alvará de funcionamento da empresa dele, também. E para vocês, se forem se inscrever em um concurso, está inscrito na dívida ativa da União, não pode. Então, paguem. Aqui no sindicato não é obrigado, não. Aqui no sindicato a gente está pedindo em função da gente estar construindo todo esse legado que agora é de vocês. E o sindicato dos médicos? Muito legal, bem dinâmico, o site lá do sindicato. E eu destaco aqui, olha, o sindicato, olha, ele tem uma assessoria jurídica. Exatamente o maior problema do sindicato são as qualidades e as relações de trabalho. Então, se você está trabalhando, está sofrendo algum tipo de pressão, não tem equipamentos, é insuficiente, certo? seja o que for, você conta com a ajuda do sindicato. Inclusive, para ir lá no CRM defender você. Não é defender você do CRM. Perceba que o CRM não está sendo contra você. Ele está analisando uma questão ética. Mas, se você não tem dinheiro para pagar um advogado particular, você se filia um advogado do sindicato e, se precisar ir para o CRM, tem. Se precisar mover uma ação trabalhista, tem. Certo? Porque, me desculpe a expressão, ô bicho besta é médico, rapaz. Vocês conhecem. Lá em casa, eu tenho duas funcionárias. Todas as duas trabalham com carteira assinada, tem as folgas do almoço, tem as folgas do final de semana, tem as férias, tem o décimo terceiro. Quantos médicos vocês conhecem que trabalham aí nessas periferias daqui de Fortaleza e no interior do Ceará sem carteira assinada, sem nada e recebendo calote? Se eu estiver dizendo alguma besteira, vocês entram aqui no site do sindicato, aí tem o devedômetro, que é o tanto que os médicos estão deixando de receber. E tem o corredômetro também, que é das filas, né? Então, aqui, tem a assessoria jurídica para isso e a fiscalização não é o mesmo tipo de fiscalização que o conselho faz. O conselho faz do ponto de vista ético, de funcionamento ético e de segurança para o paciente. Aqui, é das condições técnicas de trabalho. E também, eu acho legal, e eu recomendo nessa lista dos devedômetros no caso, existe também especificação de qual foi a município ou a instituição que deixou de pagar? Tem, tem por município. Tem por município. Entendeu? Mas tem aqui em Fortaleza também, é muito frequente. Eu fui diretor de um hospital público, tá entendendo? E tinha alguns serviços prestados por colegas médicos, que o hospital não tinha quadro, não tinha como resolver, fazer concurso e não podia deixar sem um neonatologista na UTI. Porque não tinha um concurso, aí, sei lá, quarta-feira de manhã não tinha. Aí, eu ia para a UTI se eu não sou neonatologista. Então, se via, se contratava uma pessoa sem carteira, sem nada, a pessoa dava para prestar serviço lá, totalmente irregulado. Eu quero destacar aqui para vocês que é muito legal aqui, que hoje é tudo app, né? Depois vocês entram lá no site, baixem esse appzinho aqui, que tem tudo na mão ali na hora. Certo? Vamos lá. Unimed. Inche, rapaz. Olha só quantas Unimed. Vocês ouviram falar de Unimed, mas vocês não imaginaram que era isso tudo, né? Pois é. Tem a Unimed de Fortaleza, que é a área de atuação dela, é aqui em Fortaleza. Área de atuação quer dizer aonde ela pode vender os planos de saúde. E tem a Unimed de Ceará que ela pode vender em todos esses planos aqui. Todas as duas são dirigidas por médicos. São. Mais uma atua no Ceará e outra atua só em Fortaleza. Aí aqui acolá dá umas confusões aí e tal, mas se resolve. então saiba disso, que você pode se associar à Unimed Fortaleza, paga 90 mil reais para se associar, vai estar vendo um edital agora, certo? Tem que ter residência, tem que ter especialização, mas é ter um edital. Essa outra você paga menos, na verdade eu não sei nenhum valor, mas não atua em Fortaleza, atua no interior. Então essa é assim, e a Unimed serve para quê? Para balizar o serviço médico. Eu digo com toda certeza, se não tivesse a Unimed Fortaleza, os grandes planos de saúde já tinham dominado tudo. E digo mais também para vocês sem medo de errar, do mesmo jeito que a MC apoia, sustenta e dá sustentabilidade a todas essas entidades médicas, os hospitais daqui de Fortaleza, da Santos do Monte, tudinho, não sobreviveriam sem a Unimed Fortaleza. Por quê? Porque o outro grande plano de saúde que tem é o Ap Vida. E esse agora ganhou com um aporte capital americano gigante e se transformou nacional. E o Ap Vida não vai credenciar nenhum dos hospitais aqui da Santos do Monte. É só vocês imaginarem quem são os hospitais da Santos do Monte. não vai credenciar nenhum. E todos esses aí são credenciados da Unimed Fortaleza. E a Unimed Fortaleza recebe mais de 60% do faturamento de cada um deles. Então, percebam a importância da Unimed Fortaleza. E quem é o dono da Unimed Fortaleza? Somos nós. Agora, como é um condomínio, tipo um condomínio, quem é que gosta de ir para a reunião de condomínio? Poucos gostam para ir na reunião de condomínio. Então, quando acontecem as coisas, certo, certas ou erradas, aí você fica sem direito de reclamar. Por isso, nós estamos chamando vocês aqui para aprender. E aí, gente, não está dando para ver, está muito claro, mas aí é o nosso famoso Clube do Médio. Está aqui o Clube do Médio. Lá vem a Avenida da Santos Dumont. Terminou, você dobra à esquerda, dobra à direita, na Dioguinho, dobra à direita, entra aqui pelo portão, deixa seu carro estacionado aqui, na sombra, não sei o quê. Tem uma quadrinha aqui para jogar futebol, tem aqui um clube para dançar, piscina, escoqueiro, não sei o quê, para você se divertir aí com a sua família. Aqui é aquela visão que eu digo, a gente sai lá da Santos Dumont e está na Dioguinho, aí bem na esquina, aqui é a parte, a entrada principal do prédio, aqui é para você ir lá para o portão para entrar. Aqui é uma visão mais próxima, que dá para ver aí a piscina, aqui o churrasco, você que quiser ficar para lá. Eu não sei por que botaram essa cadeira em primeiro plano, quem tirou essa foto, eu não entendo não, essa obra de arte aí, mas é só para vocês verem aí. Aqui é a Academia Cearense de Medicina, aí ó, perceba aí que já é um pessoal assim mais formal, mais idoso, tudo de barra, tem muita solenidade, gosto, professor Pedro Henrique Saraiva Leão, professor Manassés, aqui, não sei se vocês se lembram, foi nosso professor de farmacologia na UFC, reitor da U.S., doutor de Jacir Figueiredo, também, então, perceba que as instituições médicas, elas abrigam vocês, desde recém-nascidos, até mais idosos. e temos também, aqueles que têm a verve literária, gostam de escrever, temos também, a Associação Brasileira dos Médicos e Escritores, Capítulo do Ceará, aqui está a posse, o doutor Marcelo Gurgel, foi o presidente, agora a presidente é essa, a doutora Nilza, o doutor Marcelo Gurgel, é um homem que gosta de escrever sobre tudo, ele tem mais de 60 livros publicados, e tem um filho, o André Gurgel, que um dia nós vamos trazer ele aqui, Carmel, é igual a teu filho, inteligentíssimo, o menino fala, é advogado, diz que tem uns 35 anos, professor, eu não vou falar negócio de inglês, francês, essas besteiras aí não, ele fala grego, latim, sânscrito, e agora está aprendendo aquela escrita com neiforme, está bom? E fez uma palestra que era assim, a morte na história da medicina, eu vou trazer ele aqui, para vocês verem, pense que não cabe inteligente, e a outra unidade dos médicos, é a cooperativa de crédito, quando os médicos do Ceará, perceberam que os bancos, começaram a criar planos de saúde, chamado seguro saúde, peraí, eu estou guardando dinheiro aí no banco de vocês, vocês estão pegando esse dinheiro, e estão invadindo o meu mercado, que coisa é essa? Não, não é assim não, nós vamos criar, o nosso próprio banco, só que se chama cooperativa de crédito, funciona igualzinho um banco, os correntistas, além de correntistas, são donos, investem todo mês, uma quantiazinha pequena, aquele dinheiro, apesar de pequenininho, ele é remunerado pela maior taxa de juros do mercado, que se chama Selic, é o maior que o governo permite, sem risco, porque tem uma rede de apoio de todas as outras cooperativas no Brasil, tem o fundo garantidor, e tem o fundo de reserva, então, a Unicred, era o banco dos médicos, nasceu dentro da Unimed Fortaleza, fundado por 50 médicos, para ser o banco dos médicos, hoje, ela foi evoluindo, e hoje, nós nos associamos a um grande sistema cooperativismo de crédito no Brasil, que é o Ban Sincred, com mais de 5 milhões de associados, e hoje, nós somos parte dele também, então, aumentou a quantidade de produtos, e a possibilidade de investimento, a Carlinha vai estar ali atrás, ela vai já falar sobre isso aí, com mais detalhes, e a gente tem aqui em Fortaleza, está aqui embaixo, na sede, a foto ali da nossa sede, essa daqui da esquerda, não existe mais, que foi a nossa primeira sede, e aqui, eu não vou, pelo adiantado da hora, eu não vou mais falar da diferença entre banco, e cooperativa, não, certo, quero só dizer o seguinte, olha, tudo que um banco faz, uma cooperativa de crédito faz, e faz melhor, porque ela, como ela não tem objetivo de lucro, ela vai te cobrar juros, mas é menor, ela vai te cobrar tarifas, mas é menor, com isso, ela tem um lucro, que nas cooperativas se chama sobras, ano passado, 2018, as sobras da cooperativa foram 17,7 milhões, esses 17,7 milhões, foram distribuídos entre os 13 mil sócios, foi uma distribuição igual? Não, o cooperativismo, ele é igual no voto, tanto faz você ter um tostão, como ter um milhão, seu voto na assembleia é um só, agora, na parte financeira, ele é equitativo, se você opera mais, confia mais, se arrisca mais, você ganha mais, então, se você paga suas contas lá, água, luz, telefone, mensalidade, curso, como você paga mais, você tem que ter mais dinheiro na conta, para não ficar, usar o cheque especial, né, então, parte desses 17 milhões, 20% desses 17 milhões, é distribuído para as pessoas, que pagaram conta na cooperativa, proporcional ao valor de cada um, eu recebi de volta, 400 reais, qual é o banco, que chega no final do ano, e chega, aqui um real para tu? Nenhum, quem tomou empréstimo, e não é daqueles que dá calote, paga seus empréstimos, paga o seu juros, 20% também foi para quem pagou juros, eu como eu não tenho empréstimo, então, não ganhei nada, e 60% foi para os que faziam aplicações, proporcional ao volume de cada um, eu ganhei 2 mil reais, além do que eu ganhei normal na aplicação, que a gente ganha em qualquer banco, ganhei 2 mil reais a mais, então, esse é um diferencial do Sicredi, e para falar mais, Carlinha, vou chamar a Carlinha ali, que é a nossa gerente, e é jovem também como vocês, ela vai falar aqui, não vai demorar mesmo não, depois a gente vai fazer o sorteio, os brindes que ela trouxe aqui, para vocês que estão presentes, ela vai falar aqui de dois produtos, que a gente tem principalmente para os jovens, tanto do planejamento financeiro, como de um internet banking, especialmente feito para os jovens, que é o UPI, UPI, vai Carlinha. Dê palmas.